Gente, hoje eu tô aqui no SharkBite, eu tô aqui junto com o Cauã. Oi, gente! E junto com o Jean. Oi, gente! Então, bora lá matar o tubarão ou o seu tubarão, sei lá o que vai acontecer aqui, mas vai ter tubarão. Gente, bora lá! Gente, que barco! Nós estamos no barco da festa. Vai, Cauca, o Cauã vai dirigir. Gente, Nath, vem aqui na frente. Ai, calma. Ai, meu Deus. Ô, bicho vem no morrer. Ai, que barão, apareceu. Nath, vem aqui na frente. Cadê? Onde é que é a frente? Você fica dançando. Você fica dançando. Que massa! Tá, vai, vai. Dirige aí. Meu Deus. Ai, gente, eu tô caindo, eu tô caindo. Nath, nós temos que sentar, não pode ficar em pé, não. Não, vamos sentar, pelo amor de Deus. Sentei na boia. Pronto, vai. Ah, sentei na boia também, bora. Tá, vamos catar o tubarão, gente. Bora, galera. Ninguém matou o tubarão ainda. Vamos lá pro meio, lá perto e volta daquela ilha, né? Tô legal, o tubarão. Aonde? Cadê? Cadê? Ali, ali, ó. Onde? Ai, Cauã! Meu Deus, não! Não! Cadê o tubarão? Aqui do lado, aqui do lado. Ai, 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 Cauã, corre. Migo! Cauã, corre. Como assim? Ele pegou o barco. Cauã, você tá... Olha lá como o Cauã tá. Ai, meu Deus, Cauã não vai pra lá, não. Meu Deus, o barco tá afundando. Cadê o Cauã? Tô matando o tubarão. O Cauã não foi andado no barco. Eu vou... Dirige, Natasha. Quer que eu dirijo? Vai, vai, vai. Ai, eu caí, eu caí. Eu caí, me ajudou. Gente, vocês viram muito. É, pera, pera, pera. A Natasha ficou pra trás. Calma, deixa eu subir lá em cima. Vocês estão fazendo confusão. Vamos subir, Nath. Vamos subir lá em cima, meu Deus. Vamos, vamos. Que que é isso? Pera, pera. O menino! Vai, vai, vai. Ai, dá bem que o tubarão não tá aqui, senão a gente tá lascado já. Cadê o tubarão? Esse tubarão tá meio lerdo, né? Tipo... Tá, né? Calma, eu preciso acertar bem certinho ele, que a minha coisa dá bastante dano. Então... Ai, meu Deus, gente. Eu tenho que saber onde tá esse tubarão. Vai, por favor, vai anotecer. Ai, que susto. Eu vi a sombra vindo pro nosso lado, acho que era o tubarão. Ali, ó. Aonde? Ali, ó, na marcação, no mapa. Aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Nossa, aí, aí. Nossa, eu consegui dar um tiro bom. Aqui. Não vai muito em cima. É a hora de vocês matarem. É a hora de vocês matarem. Vai, vai, vai. Nath, fica sentada aqui na frente, que é melhor aí. Onde você tá? Peraí, 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 peraí. Ai, oi. Credo, o tubarão lá, né? É um tubarão matéu. Eita. Sentaram? Sentam. Tão de boa, vai. Ó, vamos descer. Ai, que susto. Olha, ele tá ali, ó. Tem uma marcação ali, ó, do tubarão. Cadê, cadê? Eu tô sentindo que a gente vai morrer, sabe? O meu oxigênio tá morrendo, gente? O meu oxigênio tá faltando. Levanta e sai do barco. Se você não tá sentada. Calma. É pra eu levantar? Meu Deus, o barco voando aqui. Meu Deus, o barco voando. Eu ainda tô com oxigênio coisando. É melhor a gente ficar na superfície. Vamos achar o tubarão. Tá. Gente, o engraçado é que esse submarino parece já um tubarão. Aí as pessoas vêem. Ó, se der ruim, a gente se abaixa. Se não der ruim, a gente fica aqui em cima. Ouve um menino atirando em nós. Menino, nós somos... Menino, nós é submarino, doido. Não é tubarão. Então, um cara subiu no nosso submarino. Nossa, eu vi. Caiu já. Gente, o tubarão cai, fugiu. Cadê o tubarão? Cadê o tubarão? Não dá pra adivinhar, não dá pra saber onde ele tá. Acho que tá mais fácil o tubarão achar a gente... Ah lá, ele tá pra lá, tá pra lá, tá pra lá. Aí a gente chega lá e ele vem pro outro lado. Cadê? Onde que vocês viram? O vi é uma marcação pra cá. Eu tô com medo de morrer sem ver. Aqui, ó. Olha lá, olha ali, ó. Ele tá ali atrás dessa ilha aqui. Tô vendo, tô sentindo, tô ouvindo. Aqui na nossa frente, embaixo. Eu não tô vendo. Aqui na nossa frente. Tá, ok, ok. Ali do lado, esquerda. Abaixa um pouco, sei lá. Abaixa, Jean. E vai atrás. Cadê? Ele foi reto ali pra direita. Aqui, direita. Cadê ele? Ai, que tubarão chato. Lá, 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 lá. Aqui. Vai, tá matando. Tá matando. Aqui. Ai, ai, ai. Gente, cuidado. Calma, calma. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá lá na frente. Tá vindo. Ô, bicho não vindo, moleque. Tá vindo, tá vindo. Sai daí, não. Jean, sai daí, não. Não. Agora lascou. Agora lascou, foi tudo. Ai, ai, ai. Eu tô na cauda. Ai, galera, ele tá aqui, ele tá vendo a gente. Aqui. Cadê, 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 cadê ele? Ó, pelo menos aqui dá pra atirar. Vocês estão onde? Vocês estão vivos? Vocês estão bem? Tô, eu tô vivo. Tô, eu amo. Ele vai voltar, ele vai me matar. Que, 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 que? É, vai, mata, mata. Vai, calhado, mata. Mata, 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 mata. Não, 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 não. Ele me pegou. Não, não, não. E aí, matamos. Ah, não, eu morri antes dele me... Ah, não. Não, não, mas a gente vingou, a gente vingou. Aê. Gente, eu sou o tubarão e agora eu modo infecção. Todo mundo quer eu pegar, vai virar tubarão. E aí. Calor do céu, presta atenção, que eu já tô com medo que a Natasha é esperta, meu moço. Tá achando o quê? Eu vou largar a bala na cara dela. Gente, não dá pra correr, esse negócio tá tão lerdo. Aqui. Corre devagar mesmo. Corre mesmo. Ih, ela já tá pegando o barco lá, ó. Eita. Olha lá, ela ali. Ah, não. Gente, como é que mata? Aqui, aqui, aqui. Aqui do lado, migo. Como é que mata a pessoa? Eu já passei em cima dela. Ah, matei. Ai, ai, ai. Mas agora tem dois tubarão, hein. E eu não vou dizer quem sou eu, pra vocês não focarem em mim. Sei. Uuuuh. Cadê ela? Cadê? Ah lá, ela tá ali atrás. Ai, ai, ai. Natasha. Para. Para, aqui. Vem cá, Natasha. Aqui, ó. Embaixo. Ai, eu quero achar vocês. Cadê vocês? Não vai achar, não. Ui, ruim que eu tô com a vida, acho que muito ruim. Eu levei muito tiro. Mas eu acho que não tem como eu morrer, já que é modo infecção, né? Não sei. Ah, ah, ah. Uaaaaa. Que? Bem feito. Você morreu. Eu agora sou uma baleia. Eita. Aqui tem uma pessoa. É você, Gia? Aqui ou não? Não sei. Não, não. Morreu. Eu sou uma baleia agora. Então, mas eu vi uma baleia. Ah, tá. Ah, eu acho que é o Calron. Aqui. Achei um barco. Agora você morre, menina. Zoom. Boei. Eee. Gente, eu não consigo matar a pessoa. Aqui matei. Eu acho que eu tô vendo Gia aqui. Tem uma baleia aqui perto. Ai, sumiu. Tô indo lá. Vou pegar. Rar. Rar. A baleia faz rar. Faz. Faz rar. E agora? E agora? Falta qual? O Calo tá vivo ou tá morto? Tá morto. Tô aqui atrás de você. Ah, tá. Uma barleinha também. Ah, rever... Oh, depression. Esqueci. E não, não tem nada. Ah, aê. Tubarão ganhou. Boa. Aê, gente. O time dos tubarão é muito tubarão. Te amo, Falcão. Te amo. Vamos lá, gente. Agora o tubarão é quem? Jean Coffey. O Jean Coffey. A gente vai matar ele. Lá vem ele. O que que ele é? É, eu sou um tubarão normal. Eu sou um tubarão diferente, na verdade. É, não sou um tubarão. É o tubarão. Vai, Cauã. Eita, tubarão. Para esperar ele sumir. Zoom. Zoom. Já tão atirando em mim, é? Tem gente atirando por alto. Ai, eu já tô com ele. Aqui. Ah! Ai, 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 ai. Ai, que isso? Que isso? Não, 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 não. Que isso? Gente, que loucura. Nossa, o Jean vai perder já. O Jean é tão lento. Não! Não, eu não vou, não. Volta lá, Calo, volta lá. Ele tava aqui. Ele me pegou! Ele me pegou! Não! Não! Não, eu vou morrer! Que ódio! Morreu! Tava vendo. Ah, eu morri. Ah, a gente ganhou. Mas, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Use o meu Star Code Panda quando for comprar Robux ou o Premium. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, gente! A nova coleção da loja já é um sucesso com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma